Se desse Boulos e Marçal, você votaria em quem? Aí o Tarcísio falou assim, ó, votaria nulo. Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que essa, nulo, essa é o, eu votaria nulo. E eu acho que essa, mas essa é uma resposta, Marçal? Vamos falar aqui de maneira franca? Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que tá me sabatinando, mas quem tá no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira e essa é uma das coisas que eu concordei com você. Já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que por toda essa situação tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui pra São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar pra São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Ó, até agora na minha cabeça o número 5 na urna não funciona pra mim. Nem de 15, nem de 50. Só pra você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 27 de outubro de 2024, são 9 horas da manhã. Tudo pode acontecer hoje em São Paulo, não há certeza absoluta sobre quem vencerá, mas o Datafolha sabe que será desmascarado, vença quem vencer. No subtítulo da manchete de primeira página da Folha de São Paulo deste domingo, uma frase tenta justificar o fato de que aconteça o que acontecer na votação de hoje, o Datafolha ficará mais longe do resultado do que todos os outros institutos de pesquisa. Porque durante toda a campanha eleitoral, deu piores números para bolos que todos os outros institutos. Desta vez, porém, ficará mais fácil identificar a manipulação dos números pra prejudicar o candidato de esquerda da vez. Não é à toa que o jornal que controla o Instituto e Pesquisa crava no subtítulo que a diferença entre o prefeito e o deputado federal continue em queda lenta. Como você vai ver nesta edição, o Datafolha solta várias matérias mostrando que o jogo pode virar. Isso é um seguro contra uma virada mais do que possível. Bingo! É a primeira vez que o jornal em tela reconhece que Nunes vem perdendo terreno ao longo e todo o segundo turno. Só não se sabe se o número final ainda dará para bolos vencer ou não. Mas o fato é que todos os outros institutos deram diferença muito menor entre Nunes e bolos. Seja como for, Boulos se firma como um forte candidato a suceder Lula, que teve uma trajetória muito similar à dele. Eternamente identificado com o radicalismo, Lula foi abrandando suas posições, caminhou para o centro e se tornou imbatível, ao ponto de vencer o presidente da república em 2022, que tinha a máquina na mão e gastou 300 bilhões de reais para se eleger, e Lula venceu assim mesmo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Veja, essa é a primeira página da Folha de São Paulo de hoje. Dá um número que dá uma folga de 11 pontos percentuais nos votos válidos para o Nunes, mas crava aqui uma frase que deixa aberta a porta para que haja uma reviravolta. A diferença entre prefeito e deputado federal continua em queda lenta. É a primeira vez que o Datafolha e a Folha de São Paulo admitem esse processo. E o que é que acontece? Entre os votos válidos, o Nunes tem 48, os votos totais, o Nunes tem 48 e o Boulos 37, 11 pontos de diferença. Você veja nessa pesquisa, o Datafolha, no dia 22, no dia 10 de outubro, dava 22 pontos para o Nunes de vantagem sobre o Boulos. Depois 18 no dia 17, depois 14 no dia 24 e agora 11, metade. Os outros institutos quase não mudaram, mudaram muito pouco. Paraná, que é bolsonarista, Instituto Paraná, deu 13 no dia 10 e deu 11,4 agora. Foi para 12 no dia 22 e deu 11,4 agora. Mudou muito pouco. A pesquisa real time deu 14 no dia 14, 11 no dia 23 e 9 agora. Não foi uma queda tão grande. O Atlas Intel deu 12 no dia 21 e 10,8 agora. Ou seja, o único instituto que deu uma queda brutal foi o Datafolha. Quando chegou a eleição, se aproximou dos outros institutos na cara dura. É vergonhoso. Bom, ainda assim a Folha de São Paulo hoje dá algumas dicas tentando se prevenir do resultado que vai desmoralizar o Datafolha de qualquer jeito porque você vê que inflou os números do Nunes no começo. Eleitores de Boulos superam os de Nunes entre os com mais vontade de votar. Isso faz toda a diferença na hora que o sujeito tem que decidir se vai para a praia ou se vai enfrentar uma fila e depois ficar o dia inteiro ali sem fazer nada. E, como você viu, o Marçal estimulou muita gente a votar e previu que essa eleição vai ter uma abstenção recorde. Que é isso que pode ajudar o Boulos porque os eleitores dele têm mais vontade de votar. A margem para reviravolta se estreita, já admite o Datafolha. Boulos foi melhor para 28. O Datafolha vai dando dicas que significam que pode haver uma virada. E obter declaração de voto nulo de Marçal era o objetivo de Boulos. Ele sabe que os números das pesquisas não iam mudar completamente. Mas esse processo que vinha favorecendo Boulos de diminuição da vantagem, hoje ele se consolida. Porque aquele cidadão que estava querendo decidir para que lado ir, ainda não tinha se posicionado, ele vai seguir essa tendência e hoje vai consolidar o voto dele. Então hoje o sujeito vai ter que tomar uma decisão. Pode sim haver uma reviravolta. Tanto que esse jornalista aqui, o Ricardo Noblá, que poucos sabem que foi o primeiro blogueiro político do Brasil, diz o seguinte, uma eleição com pouca surpresa, a não ser que o acaso faça das suas. Ele explica que cada voto válido significa dois. Então cada voto que o Boulos ganhar nessa eleição, nessa reta final, o Nunes perde dois. Ou seja, se o Boulos tiver cinco pontos percentuais, se houver cinco pontos percentuais de mudança, o Boulos empata com o Nunes e aí pode acontecer. Para que você tenha uma ideia, na eleição de 2022, a diferença na maioria dos institutos foi igual a essa ou maior. Então as pesquisas podem sim errar. E, enquanto isso, o Guilherme Boulos se firma como herdeiro do Lula. Você veja aqui a similaridade entre eles, até física, e ambos começaram mais radicais suas carreiras, e foram abrandando o seu discurso, abrandando a sua postura, e esse foi o plano do Lula. Que o Boulos seja o seu sucessor, e parece que está dando certo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu abraço para todo mundo. e deixo meu abraço para todos.